Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, equipe Ronda Baranhão. Estamos no finalzinho desta manhã, já de terça-feira, aqui na cidade de Presidente Juscelino. Em frente à delegacia de polícia, neste momento, sendo apresentado uma condução e também uma grande quantidade de maconha. Uma roça foi descoberta aqui pelos homens do GSA, Grupo de Serviço Avançado, com apoio também dos policiais aqui da 4ª Companhia, na cidade de Presidente Juscelino. Neste momento, vamos acompanhar, porque a droga está sendo apresentada juntamente com o conduzido. E aí você já vê, neste momento aqui, venha comigo, porque vamos chegando aqui, a polícia militar já está fazendo a conferência. Olha a quantidade de pé de maconha que está por aqui também. Muita droga, muita droga realmente apreendida no momento que os homens da polícia militar já fazem a conferência. Estão fazendo a conferência aí para poder fazer a apresentação da droga. Olha, muita droga, muita maconha, aliás, é muita diamba, é muita erva, né? Que a gente traz para vocês, na lente da exclusividade, a única equipe sempre acompanhando na tela da exclusividade. Isso aqui foi encontrado numa roça, nesta plantação, num povoado conhecido como Santo Antônio dos Cearense, aqui num povoado interior de Presidente Juscelino. Nesse momento, sendo apresentado aqui na delegacia de polícia desta cidade. E a gente acompanhando tudo aqui na tela do plantão Bacurau Sofrido, do canal Carlos Afonso TV, sempre com exclusividade para você. O pessoal da polícia militar está tentando trabalho aqui, muito trabalho, porque tem que conferir pé por pé, meu amigo. É, conferir toda a maconha. E aí, apá, mas não estava liberado esse negócio de maconha, isso é que eu queria saber também, né? E aí, como é que fica, tá? E, portanto, você vai acompanhando no detalhe. Estava só trabalhando, né? É a tua mesmo, né? Ah, é o teu poder mesmo, tu não nega, né? Há quanto tempo tem essa roça? Em dois meses só. Em dois meses só? É, né? E agora é responder, né, meu irmão? É o jeito, né? Há quanto tempo tu cultivava essa maconha? Não, é a primeira prancha. Primeira vez. É a primeira vez que tu é preso também? Tem família, tem tudo, né, meu irmão? E agora, assim. Complicado. Tinha mais que nem os pés, era uma grande a roça? Era só esse aqui mesmo ou tinha mais? É, né? Eles conferiram, né? Então, ele estava sozinho lá. Qual povoado lá? Santo Antônio. Santo Antônio do isso? Santo Antônio do Cearense. Obrigado, viu, meu irmão? Olha, enquanto isso, os homens da Polícia Militar continuam aqui. Vamos falar agora com o Sargento Hillary, que vai dar mais detalhes a respeito desta condição e também desta apreensão de drogas também da maconha. Ossia encontrada interior. O Sargento, dá mais detalhes dessa dinâmica. Como é que foi? Como é que vocês chegaram até essa plantação? O que nos levou até lá foi através de denúncias anônimas, né? Chegou até o conhecimento do nosso comandante lá, através do batalhão lá. E ele pediu que o GSA fosse fazer o levantamento dessa situação. Feito o levantamento, constatou a veracidade do fato. O GSA, juntamente com a equipe de Juscelino e Cachoeira Grande, foi até o local e encontrou essa plantação lá, essa roça de maconha. Muita? É, parece-me que ia ir por volta de 300 pés de maconha. E o rapaz que estava lá, que foi conduzido, estava no local? Como é que você chegou até ele? Estava, estava no local. Logo, logo no fundo da casa dele, tem uma roça lá de machista, quiabo e melancia. Logo que ele se deparou com a presença da polícia militar, ele ficou meio nervoso, já deixando indícios que poderia ter isso, aquilo ou outro. E nos levou até o local e foi constatado. E o mesmo afirma que a plantação é dele. Ele confirmou? Confirmou. E agora é só o procedimento de apresentação? Isso, estamos entregando aqui na delegacia, para a polícia civil tomar as medidas cabíveis. Quem é que está comprando a guarda de sala? Aqui é o sargento Geandro, o sargento Hiller, o cabo Leite e o soldado de Oliveira. Quarta companhia ativa? Quarta companhia ativa, em peso. Tá certo, então. Obrigado aí ao sargento Hiller, que toda a sua equipe dos homens da quarta companhia, da polícia militar aqui na cidade de Presidente Celino. Uma droga sendo apresentada neste momento, juntamente com o conduzido, que está representado por seu advogado também. E estamos aqui acompanhando todos os detalhes para vocês, na cidade de Presidente Celino. Uma grande quantidade, repito, lá em Santo Antônio dos Cearenses, né? Na qual, onde foi encontrado toda esta droga, esses pés de maconha, que foram apresentados aqui na delegacia de Presidente Juscelino. As imagens são dele, de Carlos Kenison, a mão de estabilizador. Carlos Afonso, para o plantão Bacurau Sofrido, do Ronda Maranhão.